Pessoal, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que for assistir esse vídeo. Quero desejar um ótimo dia. Repete muita coisa boa para todos vocês que são aqui do Coisa do Sítio. E todos aqueles que estão chegando agora também, né? Se inscreva aí no canal Coisa do Sítio. Deixe um comentário aí para a gente. Deixe aquele like, que é super importante o like. O like, tendo bastante like, o YouTube vai recomendar nosso vídeo para mais pessoas. Pessoal, agradeço sempre por me aprontando, né? No dia de hoje, vocês vão ver o que foi que ele aprontou comigo hoje. Cedinho, quando eu acordei, ele já tinha tirado um negócio ali. Eu vou mostrar para vocês o que foi. Pediu para fazer uma comida para ele. Agora, se vocês verem a quantidade... Deixa eu virar a câmera aqui. Assiste o vídeo aí até o final. E se inscreva no canal, quem não for inscrito. Pessoal, a quantidade todinha está aqui nessa bacia, ó. Aqui já está o coco, que eu vou precisar. Eu vou usar o coco para fazer essa comida. E olha a quantidade de milho que ele tirou. Tinha 10 pézinhos de milho ali, 10 pézinhos. Aqui tem 4 milho, ó, cortado. Aí ele já tirou o coco ali. Para eu fazer uma canjica para ele. Agora me diga aqui, isso vai dar muita canjica, não vai não? Um pires de canjica vai dar aqui. Mas eu faço com muito carinho, porque eu sei o quanto que ele trabalha. E o esforço dele para plantar, pouquinho que tinha. Mas dá passando aqui no liquidificador, ele já cortou tudo direitinho aqui, ó. Já tirou o coco, que eu vou mostrar a vocês. Aí eu vou fazer. Se der um pirequezinho, mas eu vou fazer com muito carinho, né? Porque ele merece. E aproveitou, tirou um coco aqui, ó, para levar para a mãe. Para ela fazer um camarão de coco que ela gosta. E olha o que tem aqui nessa cestinha, pessoal. Quiabo, limão, machixe, um coco. Ele tirou para mim. Para tomar bastante água de coco, que é bom se hidratar. E uma palma de banana, porque quando tem banana aqui é alegria. Olha ele aqui. Olá, meu povo. O primeiro. Cedinho. Quando eu acordei, ele já tinha tirado esse milho. Foram as 10 espigas, não foi? Olha lá o que tem aqui. Tem 4 milho assado ali, pessoal. Olha. 4. Tinha 4 milho assado. Só assado já, isso aqui. Aí chegou uma aqui, já pegou uma. Aí chegou uma aqui, tiradinho, já pegou uma. Foi mesmo? Foi. Foi. E hoje aqui, pessoal, na... Você vai fazer? Não. Na cidade, hoje aqui, é dia comemorativo. É. Dia da Batalha Estaboca. É. Aquilo que a gente foi lá, a gente mostrou o vídeo. Os montes da Estaboca estão em festa, né? É Vitória e São Tão Tão. É feriado aqui hoje. Na cidade da gente. Mas já está por aqui. Ó, tem um limão aqui fazer suco. Não é querer não fazer suco de limão? Não, não é suco. Olha, pessoal. Suquinho. Cedinho, quando eu acordei, ele já estava por aqui. Na batalha do dia a dia. Já tinha... Acordeu bem cedo. Já tinha feito o fogo, já tinha feito o fogo aqui de lenha. Porque agora já está no finzinho. Já tinha feito um bocado de serviço já por aqui pelo sítio. Já trouxe lenha ali, ó. Tem mais lenha ali, ó. A patua aqui... Ela não está podendo inalar a fumaça não, pessoal. Mas é ferida demais. É, tá? É porque eu estou com uma crise de sinusite. Olha a crise aqui de... Eu não posso levar a fumaça. O rapacoco. Ela que foi eu. Foi ela que foi foco. Olha, ali tem uma talbinha ali, ó. Você... Bem firme lá, ó. Eu vou ajeitar ele. É, eu tenho que ter o rapacoco em casa. Porque eu gosto de fazer uma cocadinha. A última cocada que a gente fez, não deu um certo, não. Não foi, Graça? Essa tava queimando. Olha o meu rapacoco ali. Ele disse que fui eu que queimei. Mas eu... Eu vi ela aqui queimada, eu digo, ó, pai. Ó, pai. Eu que a Graça aprontou comigo. Ó. O pior é que... Queimou até a pecinha mesmo, não foi? Não, é. Como é que se diz? Essa tabaque é bem maneirinha. Aquela ali é pesada. A que eu vi ali. É. Fica mais uma maneira, não? Mas dá pra... Pra raspar um pouco. Porque tem uns que raspa na mão. Assim, é muito ruim aquele. E nesses dias... Nesse rapacoco aí, eu sento num banquinho. Sento em cima dele e fica melhor pra raspar. Ele foi no dentista. Esse rapacoco, ó. Olha os dentes. Tá sem dentro. Olha os dentes dele, ó. Olha as coisas aí, Sam. Olha a Graça. Eu falo, sabe o que eu tava vendo? Não. Que a gente plantou bastante pé de tomate. Fez muda de tomate. Não fez. Você, olha, vê ali. Eu já ouvi. Olha ali pra mostrar ali pro pessoal. Olha. Olha, pessoal. Vê como é as coisas. Esse daqui, o menor que tem é o meu. Esse pequenininho. Mãe enterra dizendo assim, eu achei um pé de tomate no terreiro, mãe. Diz, certo? No dia que ela veio pra aqui. Olha aqui, pessoal. Que coisa interessante. Nossa, você viu sozinho ainda, hein? Foi, eu jogando a água aqui com as sementes de tomate, aí, ó. E esse aqui é daquelas tomate cereja, hein? É, eu tô ali. Não, cereja não. Isso aí é normal. Aí ele tava bem pegado aqui. Eu disse, não, eu vou tirar daqui, não. Vou tirar aí mesmo. Esse daqui foi eu que plantei. Esse aqui foi eu que plantei. Esse aqui? Esse aqui? Aquele ali também. No pé de pimenta. Olha a pimentinha aqui, pessoal. Pimentinha biquinho. Vou ver o coio e não abraça mais, hein? Foi, não plantei mais não. Porque eu vi que aí não tava dando certo. Mas tem que tentar. Olha, o coio agora acabou, viu? Olha. Você plantou ali na cova da roça e não pegou não, não foi? Não, eu li mais, mas pegou não, não sei não. Fechou não. Deu certo, não. Essas bandejas eu vou deixar pra plantar pra ele, pronta. Pessoal, aqui tem um, 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 essa pimentinha, essa pimentinha, tem uma pimenta ali. Essa daqui também, olha. Essa, porque não colocou pimenta ainda. Mas a vizinha disse que arde muito, viu? Muito bom. Olha essa aí. Essa daí. Essa daí. Essa daí, pessoal. É mesmo que tiver comendo um, uma brasa. Queima, né? Queima. Não, é daquela que tem aqui. Daquelas grandonas, né? É, oxe. Essa, oxe, tá louco, mano. Essa aí, quem gosta de, de, de coisa ruim mesmo, é essa da pimenta aí. Faz demais. Essa, até pra tirar, pessoal. Pra tirar, pra tirar é ruim. Pra você botar na garrafa é ruim. Tem que tá com a luva, viu? Com a luva, você fica com a mão queimando, queimando. Não sai logo, não. Que pimenta. E viu quem plantou? Porque pra mim, eu nem plantava, plantava. Não, eu gosto. Eu plantei, é diferente. Ó, isso aqui, ó. Eu gosto, pessoal, de uma pimentinha. Gosto mesmo. Já vem rio por ali. E o pezinho de uma mão, ó, como tá. Tá aqui, Graiço. Ó, pessoal. A Graiço, ele não come a pimenta, não é só o molho. Essa daqui, ó. Essa também, viu, Graiço. Essa daqui é um ador gostoso. Aquela dorzinha bonzinha. Essa aqui, ó. Mas eu como... Essa é daquela, pessoal. Que tem lá na hortinha, lá embaixo. É, vê quando eu como um pinguinho. Mas já é direto, não. Aí eu tô adubando ela. Aí eu tô um pouquinho, bota aqui. Tá um pouquinho, deixa ela. Deixa ela curtir mesmo. Eu gosto de comer a pimenta mesmo. Essa daqui eu deixo ela curtir mesmo. Fica bem... Essa daqui não tá boa de tirar, não? Tá. Mas essa daqui não é uma ruta aqui, não. Essa daqui é só daquiade. É melhor tirar ela logo, senão ela vai cair. Me dá a vasilha? Dá pra tirar assim? Tem um bicho, parece que roendo ele, não é, Graiço? Esse pedrinho de pimenta. Ô, pessoal. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês a canjica. Bora ver se vai dar dois pirex, né? É. Mas a quantidade que der, vou fazer com muito carinho, porque ele merece. É uma luta, viu? Ah, pessoal. Pra fazer... Pra plantar, pra limpar, pra cultivar. A gente só agradece a Deus por ter força, né, Graiço? E saúde, né? Pra trabalhar. Continue assistindo o vídeo aí, pessoal. E deixa aquele joinha. É isso aí. Pessoal, olha a canjica. A quantidade que deu, ó. Deu essas três vasilhinhas aqui, ó. O papeiro, né? Que a Graiço comeu. Já comeu. O que tinha no papeiro, né? No caso. Não deu pra gravar mostrando, pessoal. Fazendo. Porque hoje foi em feriado aqui na cidade da gente. Aí tava muito barulho de som por aqui por perto, né? Nos bares, por ali. E... Eu não tenho como gravar com som. Vou dar direitos autorais nos vídeos, né? Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de canela. Eu não sou bem enxergada assim a canjica, né? Eu gosto mais quentinha. Quando ela tá bem quentinha. Mas é a Graiço e Léo. Gosta dela fria, do jeito que tiver. Eu também não gosto muito, não. Larissa, né, Larissa? Larissa também não gosta. Larissa não gosta de maneira alguma. Olha, pessoal. Fica aí, pessoal. Eu não como não com a canjica, não. Gosto nada. Eu já vi outros vídeos aí no canal mostrando como faz, né? Mas eu vou deixar aqui bem rapidinho aqui pra vocês como que é. A gente corta o milho. Corta o milho. Passa no liquidificador. Passa o leite do coco, né? Porque aqui a gente que mora em sítio sempre tem aquele coco fresquinho tirado na hora. Aí passa o coco no liquidificador. E depois mistura o leite do coco com o milho. Mas tem que peneirar, pessoal. Quando passar no liquidificador. Pra não ficar aquelas palhinhas. Pra ficar bem fininho. E coloca o açúcar, a manteiga, a canela, né? Tem gente que faz um cravo da índia, a canela. Meu aqui eu fiz sempre mesmo. Sem cravo e sem canela. Só coloquei um pouquinho de canela agora. E com um cafezinho quentinho, ó. Eu vou comer só um pouquinho desse aqui. Pra dizer pra vocês como ficou. Eu pensei que ela ia pegar o pequenininho. Esse pequenininho aí já tem dono. Adivinha. Nem sei o que é. É pra começar a gente vai querer o grandão. Seu pai, é isso aqui, ó. Ah, logo vi. Ficou uma delícia. Uma primeira sem segunda, como a Graif diz. É bom com cafezinho bem quentinho, né? Mas eu mesmo, no meu caso, eu gosto de um cafezinho morninho. Sem açúcar. Só o café. Porque a canjica já é doce. E o leite do coco ficou assim, ó. Ficou de primeira. Ficou aquele gosto mesmo do milho. E às vezes a gente faz, fica um pouco ralo. Se colocar muito leite do coco, aí não fica muito gosto. Um gosto bem do milho, não. Mas aqui ficou bom mesmo. Ficou uma delícia. Maravilhoso. Valeu a pena o trabalho? Valeu, sim. E foi um trabalhão, pessoal. Que eu esqueci de dizer pra vocês. Que na hora que eu fui mexer. Mexendo, mexendo, mexendo. Aí eu perdi o ponto e embolou um pouquinho. Aí eu tive que passar tudo na peneira. Pra tirar aqueles negócios que estavam meio embolados. Mas graças a Deus deu tudo certo. Foi um trabalhão. Agora eu disse assim, não vai vender. É só pra gente em casa. Precisa fazer isso, não. Não, mas tem que ficar bem feito. Aí ficou, graças a Deus, maravilhoso. E vale a pena fazer, né? Porque quem planta, colhe, né, pessoal? É muito esforço. É muito trabalho. E graças a Deus, aí quando tem, foi só um pouquinho de milho de nada. Mas deu essa quantidade, ó. E eu faço com muita gratidão, com muito amor. Porque ele merece. E ele trabalha muito, né? E tem a recompensa de sentar na mesa pra comer. É maravilhoso. Que Deus abençoe todos vocês. Que o Senhor Jesus tenha sempre presente na vida de cada um. Que for assistir esse vídeo. Deixa aquele like aí. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. E continue aí assistindo nossos vídeos. Deixa um comentário aí. Dizendo que vocês gostam de canjica. E se não gostam também, né? Fiquem todos com Deus. E até amanhã no próximo vídeo. Tchau, pessoal.